Os fatos que marcam o dia a dia de nossa comunidade. No ar, Encontro com a Imprensa. E para a farmácia São Carlos 1 e 2, o nosso encontro com a imprensa de hoje. Nós vamos falar aí com a professora Ivete Poças da Silveira, professora Ivete, como assim é conhecido, coxilha dos campos. E hoje, eu ainda relacionei no nosso Cultura Notícias, a coxilha dos campos, que tem o Itararé, que vai completar 90 anos agora em dezembro. Coxilha dos Campos é servido de todos os segmentos, de uma pequena cidade, podemos dizer assim. Bom dia. Bom dia. Em 2021, o nosso CTG Centinela das Coxilhas também completou 40 anos de fundação. Pois é. Então, muita coisa acontecendo. Tem um comércio bom lá, tem um comércio bom que serve a comunidade, tem postos de combustível, tem ferragem, tem mercado, tem abastecimento de água, tem lá pelo pessoal da comunidade. Agora chegou a fibra ótica na internet. Fibra ótica, telefonia, né? Só falando, eu acho que é das primeiras, ou se não a única, que tinha a central telefônica no interior, que era a coxilha, né? É, exatamente. 19, 19. Aí só começamos a perder a nossa telefonia fixa quando começou o telefone celular, né? Ah, sim, sim. Aí... Mas não ficaram descobertos de comunicação, né? Não, graças a Deus. Melhor, não que era ruim, mas era o que se tinha para o momento, mas melhorou porque cada um... E que agradecemos muito, foi de muita validade, né? Durante um longo tempo. Muito tempo, né? Muito bem, e uma dessas, não histórias, mas desses orgulhos, né? Que a coxilha tem, é o Itararé completando 90 anos. Um breve histórico, professor Evert, como que tudo começou, o Itararé, diretoria, sempre foi no mesmo local, teve em outros locais, não? Pois é. O Itararé Futebol Clube, né? 90 anos de história, não é fácil. Então, naquela época, no dia 19 de dezembro, foi feita a primeira ata, a ata de fundação, né? O que foi o presidente, o seu Quintino Ferraz de Camargo, que foi o primeiro presidente do Itararé Futebol Clube, e que nós temos toda uma diretoria importantíssima, que nós nem podemos citar, porque 90 anos a gente vai ter que ser muito sucinto, né? Sim. Depois, naquela época, Giraldo, para a gente contextualizar um pouco, só tinha o Cruzeiro, que foi fundado dia 6 de fevereiro de 31, e no mesmo ano, fundado o Itararé Futebol Clube. No mesmo ano, então são as duas... Dez meses de diferença por aí. É, de abril para dezembro. Não, não, de abril, então dá 4... 6 de abril é o Cruzeiro, 19 de dezembro de Itararé, de 1931. Então, são... Oito meses. Oito meses nos dias. E os outros depois foram, e muito depois, foi muito depois. Então, nós tivemos, em 1931, essa fundação do Itararé, numa época que nem tinha bola de couro, né? Inclusive, nas primeiras reuniões, eles fizeram uma vaquinha, porque tudo naquela época, todas as entidades, cada um dava um pouquinho de dinheiro para começar, né? Não havia recursos, assim, de nada, as próprias pessoas, para comprar uma bola de verdade, né? Tá, e a bola, naquela época, também não deveria ser. Era uma bola de couro, né? É muito interessante, porque o material, os materiais eram tudo muito diferentes. Eles começaram a correr num campinho, assim, das casas, das pessoas, depois que foi criada, foi feita a sede do Itararé Futebol Clube, onde está até hoje. Isso. E que não tinha grama ali. Foi colocado grama naquela, né? Então, era terra mesmo. Era terra mesmo. Então, foi todo um trabalho de muita doação, de muita dedicação, de muita gente. Mas sempre foi naquele local. Sempre naquele local. Tirando os primeiros treinos lá, que foram em outros campinhos, assim, já foi para ali, para a sede atual do Itararé. E tem muitas coisas que foram acontecendo e que estão acontecendo, graças a Deus, né? Isso. Durante. E esse terreno, né? Alguém cedeu, alguém deu esse terreno. Esse terreno, ele foi doado ali por familiares da família Campos, né? Que que eram os ali. Um pouco depois do decorrer do tempo foram sendo adquiridos ali ao lado da escola. Houve alguma polêmica, inclusive, sobre aquilo ali, porque a escola também queria aquele terreno. Porque é ao lado, né? Então, lá, né? É uma grande polêmica, mas, graças a Deus, foi bastante superada, assim, sem problema. E, durante, assim, muitos anos, quem fez um trabalho, assim, de muita parceria, assim, com as pessoas, com os que gostavam, foi o senhor Jaime Santos de Campos. O tio Jaime, como todo mundo falava, era uma pessoa que tinha um amor, um coração muito grande. Não só pelo Itararé Futebol Clube, como por toda a comunidade. Eles tinham uma fábrica de fumo que dava emprego para muita gente, tinha tamancaria, naquela época, uma série de coisas. E as pessoas ficavam muito ali, ligadas. Então, as pessoas trabalhavam, um pouco ele pagava, outro pouco as pessoas se doavam, muita gente colaborou. E, tanto, que o estádio do Itararé, ele foi inaugurado no dia 25 de maio de 1958, para ver a inauguração, né? De 31 a 58. É, de 31 a 58. E, neste evento, era deputado estadual Joaquim de Deus Nunes. Joaquim de Deus Nunes, que é o nome da nossa sala de sessões, da nossa Câmara Municipal. Isso. Esse deputado, ele foi, era muito querido, assim, por toda a comunidade, eu acho que cangusuense, assim, ele foi muito... Então, teve muita coisa. O tio Jaime, né? O Jaime Campos, o Jaime Soares Campos, fez o uso da palavra, neste momento, né? Da inauguração do estádio, que, naquela época, é o estádio do Itararé Futebol Clube. Sim. Agradecendo essas presenças todas. E, também, nós... Naquela época, tinham muitos mimos, as entidades, as alas femininas das equipes. Eu lembro, assim, que as alas femininas, tanto do Itararé como do Cruzeiro, realizavam muitos eventos, chás, desfiles. E muitos presentes, mimos entre os visitantes, né? Era uma conotação diferente. Havia muito carinho. As rainhas do clube e uma série de coisas. E, também, aqui, nós temos que a primeira partida que foi realizada no estádio do Itararé, que foi ganha por pênalti, foi com Vila Nova e Sul América. E teve uma partida com o Grêmio Esportivo Índio e o Esporte Clube Cruzeiro. Grêmio Esportivo Índio do Morro Redondo, que eu talvez acho que até exista até hoje, né? Existe, tá. E o Esporte Clube Cruzeiro. E o Itararé Futebol Clube, né? Jogou contra o Independente. Também do Morro Redondo. Também do Morro Redondo, né? Então, tem... E eu queria dizer, assim, que, naquela época, era tão interessante, porque as atas... Quando eu fiz o histórico de Itararé, transcrevi das atas... Por exemplo, nas atas, as atas eram tão minuciosas, que tinham até os resultados dos jogos, quem fez os gols, como foi, né? As atas eram assim, retratavam toda a história, né? Por exemplo, o Amarelo e Preto. Por que o Amarelo e Preto? Por que o nome Itararé, a batalha que não houve em São Paulo, que as pessoas lá da Cuchilha dos Campos foram, muitas pessoas, né? Sim, sim. Dessa região. Uma batalha que foi chamada pela batalha que não houve, né? Que nem o Barão de Itararé. E, então, as pessoas, naquele desespero, colocaram o nome de Itararé, porque era um nome que... É bonito, né? O nome do nosso clube é muito bonito. Em homenagem a essa batalha que não houve. E também as cores, o Amarelo e o Preto. O Preto do luto, né? Porque sempre uma guerra, uma revolta, assim, uma coisa é uma coisa que entristece, né? E o Amarelo, pelo desespero, né? Pelo desespero daquela situação toda, daquele momento. Bom, aí o tempo foi passando e sempre o senhor Jaime Santos de Campos, com aquela dedicação da vida inteira dele, com muitas e muitas outras pessoas, mas ele foi sempre uma pessoa que ficou marcada, né? Como aquele benemerente, aquela pessoa querida, aquela pessoa simpática para todos. Em muitas situações na Cochilha dos Campos e, inclusive, na cidade também. Ele fez muita coisa aqui na cidade, na época do Clube Harmonia, que era tudo que nós tínhamos. E ele também foi presidente e fazia muitas doações. Naquela época só tinha, por exemplo, disco de vinil, um toca-disquinho pequenininho. O tio Jaime trazia aquele toca-disco aqui para o clube e a gente fazia. Era outra época, realmente muito diferente para a época que foi se desenvolvendo. Imagina, né, Geraldo? 90 anos atrás, né? Essa história toda é uma história muito longa. Bom, só que, graças a Deus, as pessoas sempre reconheceram essa benemerência. Do seu Jaime Santos de Campos, que todos chamam de tio Jaime, né? Sim. Ele faleceu há pouco tempo. Então, era uma coisa que estava no imaginário de todo mundo. Queria denominar o estádio, o estádio Jaime Santos de Campos. E ia passando, ia passando. Aí, até que eu disse assim, eu era da diretoria na época, eu digo, gente, vamos fazer um evento e denominar esse estádio. E aí fizemos uma reunião, foi aceita por unanimidade. E, no dia 21 de dezembro de 1996, nós realizamos as festividades comemorativas dos 65 anos do Itararé. Na sede do Itararé, teve uma celebração religiosa muito bonita, o tio Jaime presente. E denominamos, então, estádio Jaime Santos de Campos, o estádio do Itararé Futebol Clube. Então, naquela época, o padre Neusátira estava presente, o José Carlos da Silveira, com a Ieda, sua esposa, que tinha sido, o José Carlos tinha sido goleiro do Itararé. Então, tinha uma turma muito grande. Lembro que o meu pai e a minha mãe estavam. O Éder Borges Pires, o Éder, que foi presidente do Itararé há muito tempo. Inclusive, quando eu retornei para morar na Cuchilha dos Campos, em 83, já diretamente na diretoria. O Éder era presidente e a gente fez sempre todas as diretorias. Fizeram um trabalho muito grande. Neste evento de denominação do estádio, estavam presentes o Haroldo Campos, filho do tio Jaime, o Danilo Campos, que é filho também, o seu Gilberto Moreira Mouros e a dona Linda Amaro Oriente Mouros. Temos as fotos deste evento. Foi muito bonito. O seu Alberto Amaral da Silveira, meu pai, a dona Tublina, e o meu esposo, eu, a Ieda, que foi rainha também do Itararé. O tio Edson, sonho dos fares de Campos. E nunca podemos esquecer o nosso querido Ivo Marcos dos Santos, o tio Ivo. O Ivo Marcos dos Santos, também que faleceu agora, neste período de pandemia, embora não tenha sido de pandemia, mas que a gente ainda nem assimilou, porque o tio Ivo é aquela pessoa na comunidade que estava presente sempre em tudo, né, Geraldo? Eu acho que era o primeiro, ficava na portaria do Itararé, era o primeiro que chegava, o último que saía, que chutava a bola fora de campo, de tão já o de negro que sempre foi, né? O tio Ivo é o nosso exemplo, assim, um grande cidadão em todos os sentidos. Então, neste momento, né, dia 21 de dezembro de 1996, denominação do estádio, depois teve jogos, teve mostra de uma série de coisas. E também, assim, gostaríamos de dizer, eu não sei se está mostrando a imagem ali, o... Tá, tá, estamos ao vivo. Só para as pessoas aqui, olha o estatuto da Sociedade Beneficente Itararé Futebol Clube. É. Naquela época, né, era tudo muito rigoroso, né? Os estatutos, eles eram muito bem feitos e até hoje... Vou falar mais aí para nós fazer. Até hoje, quando a gente vem no cartório para fazer aqueles registros das novas diretorias, é o estatuto que ainda está registrado, né? Que guarda muita, muita coisa. Também, aqui, Fonsequinha, também temos... Eu peguei uma flama que está meio amassadinha, porque o nosso Itararé foi tricampeão municipal, né? Não, e eu lembro, assim, Geraldo e Fonsequinha, e todos os ouvintes queridos, né, do Itararé Futebol Clube, da Cochilha dos Campos, eu lembro que, quando nós fomos bi ou tricampeão, eu sei que a decisão era no posto branco. Então, nós fomos, quantidade de gente, fizemos as faixas, tudo, e, nesse jogo decisivo, só nós não sabíamos ainda se era invicto. Então, a gente foi com a faixa do invicto enroladinha, né, para esperar terminar o jogo. E aí, o Itararé, depois, tricampeão. É uma história muito bonita, que acontece ao longo desses 90 anos, assim, com muita, muita gente maravilhosa. E também, eu sei que o tempo já está se esgotando, mas também nós queremos agradecer muito que o Itararé recebeu, né, a Câmara Municipal de Canguçu, outorgou o brasão do município de Canguçu à Sociedade Beneficiente e Esportes Itararé. Isso aconteceu na reunião do dia 29 de maio de 1995. Então, nós temos esse brasão também lá, a gente tem um acervo muito lindo do Itararé. E, na época, né, desta mensagem legislativa, só para vocês terem uma ideia, eram vereadores, líder da bancada do PSDB, vereador Pedro Osório Pereira. Isso. E o vereador Hermes Ribeiro de Souza Filho, queridos também, né, e o prefeito municipal Domírio de Ávila Camargo. Nós temos também toda a documentação com a história aqui, que, inclusive, fala, né, sobre todo esse início, que são aquelas históricas que a gente faz para a Câmara, quando outorga, né, o brasão do município para qualquer, para todas as entidades que eles outorgam. Então, isso é muito importante. E gostaria de dizer agora, e o nosso presidente não está aqui conosco hoje, porque ele não pôde vir, o Sr. José Zanetti, o atual presidente do Itararé, que faz um trabalho belíssimo nesses últimos anos, com a sua diretoria, com os seus amigos. Nós temos algumas pessoas que são o Itararé, que, embora não estejam na Cochila dos Campos há muitos anos, que são grandes colaboradores, porque nós não temos nenhuma pessoa mais abastada lá, para manter uma entidade. Mas nós temos pessoas que amam muito, amigos do Itararé, queridos, né? E, finalmente, Geraldo, nós estamos, não sei se você visse nas fotos, eu até coloquei no Facebook, fotos que nós finalmente construímos, está na fase de acabamento, das cabines... Isso, não é? ...para a imprensa. Rádio Cultura, Rádio Liberdade, a gente imagina assim. E todo aquele trabalho que vocês tinham, cada vez que iam narrar os jogos lá, de ter que subir em cima de alguma coisa, se empolerar, às vezes uma coisa meio perigosa, agora, graças a Deus, com doações de materiais, de dinheiro, de serviço, de muita gente, o Itararé segue firme e forte, agora tem uma ala jovem maravilhosa fazendo. E, nesse período de pandemia, muita coisa fica restrita. Sem dúvida. Mas não morre, não morre. Jamais. Perfeito. Professor Ives, está 50... Está sendo pensado, programado alguma coisa de evento para marcar esses 90 anos? Pois é. Muita gente tem perguntado. Isso tudo está na espera ainda. Ainda há um receio. Eu sei que está muito próximo, nós estamos em novembro e já é... Dezembro. Menos de um mês e meio, um mês e meio, um pouco mais. Eu até não cheguei a conversar... Eu só conversei com o seu Zé sobre outros assuntos, eu não sei se vai ter algum evento bem próximo da data. Nós também realizamos, quando eu estava... Sempre que participei da diretoria do Itararé, a gente criou o Baile do Amarelo e Preto. Isso. O Baile do Amarelo e Preto, que nós contamos muito sempre com todos vocês, da Rádio Cultura. A Rádio Cultura é parceira, ao longo dessa linda história do Itararé. O Baile do Amarelo e Preto, eu acho que tinha que acontecer todos os anos. Mas é a minha opinião. Quando eu não estou na diretoria, não acontece. Aí, quando eu estou na diretoria, eu boto fogo, porque eu acho lindo. Fazer o baile do clube, ainda mais que é 19 de dezembro, é uma data bonita, muita gente no final do ano está na Cuxa dos Campos, ou próximo. Isso, isso. O Baile do Amarelo e Preto, e com a escolha da rainha, das soberanas do Itararé. Eu acho isso uma coisa muito bonita. Eu acho, na minha opinião, deveria acontecer anualmente. Sim. Os demais, e aí a gente faz um comparativo, os clubes, eles trabalham com sociedade, com sócios. O Itararé também tem quadro de sócios? Sim, durante muitos períodos, havia o quadro de sócios, com todas aquelas categorias, os benemerentes, os contribuintes e tal. A gente até tinha os cartazes que a gente colocava, mesa a mesa, até para incentivar, os que pagavam. Só que isso foi mudando tanto, Geraldo. Que as pessoas não são mais assim. Pelo menos lá nós não temos. Mas eu tenho participado, às vezes, de outras. Há quantos anos, por exemplo, a gente pensa que era mais ou menos assim. As pessoas esquecem de pagar essas contribuições, se afastam. Aí, quando vem, elas fazem algumas doações. Eu acredito que atualmente são pouquíssimos. Se tiverem contribuintes, eu acredito que sejam muito poucos. Colaboram de outras maneiras, com doações, com trabalho, com materiais. Muita coisa. O Itararé está tão bonito lá. O seu Zé, porque o nosso presidente é pedreiro. Então, a hora de descanso dele, com alguns poucos colaboradores, ele vai lá para o Itararé construir, nos fins de semana, nos feriados. Às vezes, ele e outros, dois ou três ali, sozinhos, cortando grama. Eles construíram novos investiários, que se chama, para os visitantes, para a equipe da casa, os banheiros novos. Também assim, como a nossa comunidade, economicamente, nós não desenvolvemos, infelizmente. A comunidade Cuxia dos Campos, economicamente, é muito pobre. Tivemos, há muitos e muitos anos atrás, quando tinha fábrica, quando tinha bastante trabalho, ela era muito desenvolvida, não apenas culturalmente, mas economicamente. E você sabe, quando as pessoas não têm onde trabalhar, elas vão indo embora, Geraldo. Então, muita gente que gostaria de morar permanentemente lá, que não puderam. Esses jovens tiveram que buscar emprego, trabalho, estudar em outros lugares. Mas que, de coração, o Itararé é muito rico. Sim, doido. Muita gente, assim, vocês, as rádios, as nossas rádios, eu sempre falo muito na Rádio Cultura e na Rádio Liberdade, porque tudo que se vai fazer lá na Cuxilho dos Campos, a primeira coisa é falar com vocês. Ajudem a divulgar, ajudem. E tu mesmo, Geraldo, assim, tu tens, já vou falar em especial, tu tens um espírito muito de presença, de colaboração. Isso faz parte, assim, da tua personalidade ao longo da vida, pelo menos desde que eu te conheço. Faz uma festa na comunidade, no CTG, quando a gente tinha a sua sessão organizada, ou lá na igreja, Geraldo sempre colabora. Então, isso é uma coisa de coração. E, às vezes, eu acredito que as coisas permanecem ao longo do tempo, porque nós temos as pessoas que trabalham de coração. Exatamente. E se é só econômico, passa e não se enraiza. É verdade. Porque a gente gostaria muito, assim, que o Itararé tivesse vida longa, que não se extinguisse, que não desativasse jamais. Porque é uma coisa maravilhosa para todas as idades, né? Isso. O Fonseca está bom, então. Ah, exatamente. Nós passamos aí do nosso horário. Mas é que é um assunto tão gostoso, o professor Iverte, que vai passando, vai passando, a gente não dá bola para tempo, como se diz. E outra coisa que você falou economicamente, infelizmente, a vida do clube é o futebol. O futebol é o futebol que é a paixão, né? Futebol de campo. É, futebol de campo. Pessoal que é para a beira da tela, como se diz, torcer. Brigar, chutar. Outra semana, o fulano não jogou nada, o fulano jogou bem, foi pênalti, não foi pênalti, a bola entrou, não entrou, foi gol. Tem assunto para todos. O juiz deu o cartão vermelho para fulano que não era para... É uma série de coisas que preenchem o restante da semana com o que aconteceu no final da semana e já se prevê o outro, né? E isso é caro, né, professora? Hoje se tornou caro, porque hoje, lá em 1931, né? Sim. 1931, 1940, 1950, 60, 70, quem sabe até ir mais próximo, o pessoal jogava porque gostava e porque sabia. Pagava para jogar. Exatamente. Hoje é o contrário, né? Eu lembro, assim, das pessoas que levavam a sua chuteira, pagavam até as suas camisetas, pagavam tudo. Isso. Agora chegam estrelinhas, que podem até nem jogar nada, mas querem nisso, querem... Não tem amor à camiseta, ao clube, né? Ele acabou, assim, em muitos casos, em alguns não, graças a Deus, e eu acho que prevalecer isso, amor à camiseta, né? Amor ao time. Ao time, exatamente. A comunidade. Nós temos, por exemplo, lembra do Léo, do Léo Alberto Pereira, um cara lá de Itamora, em Natal, quando estava aqui, até hoje, doente pelo Itararé. Ele nem era daqui. Mas é na época, assim, das pessoas de coração. Eu fico lembrando de quantas e quantas pessoas, quantos jovens, que pagavam para jogar. Sim, sim. Amor, realmente, ao amarelo e preto. Sem dúvida mesmo. Professora, então, dia de dezembro, dia... 19 de dezembro, 90 anos. Eu até vou pedir para o seu Zé, com a sua atual diretoria, alguma coisa, algumas informações sobre se será, se terá alguma festividade, para passar para vocês aqui. Isso, estamos à disposição. Como dizia, como entidade, tem que sempre se cumprir os protocolos, como se diz. Eu sei. Tem que estar muito dentro das regras, daquilo que é possível, daquilo que não é possível. Nós estamos caminhando a passos largos para a gente ver as coisas evoluindo em contagem, aquela coisa toda. Mas, assim, geral, a gente agradece muito, em nome de todos os joaldinegros, daqueles... Todos os que são Itararé de coração durante esses 90 anos, que a gente jamais se afaste, que a gente permaneça, porque isso é um amor que permanece em todos nós. E a radicultura, vida longa também, recentemente completou seus 62 anos, e sempre parceira. Vamos continuar assim, que, se Deus quiser, queremos abençoar a todos vocês nessa casa tão linda, tão boa que está aqui. Eu sempre sinto muita saudade da minha colega, amiga querida, Marlene Barbosa Coelho, que era nessa casa, dessas dependências aqui que a gente conversava muito e que ela construiu muito também da história de Cangosul. Está certo, então. Que também está torcendo por todos nós. Com certeza. Feliz com o novo gerente, o Gilnei, não é? Isso, o Gilnei. Isso é um motivo de muito orgulho para todos nós, ver essa turma toda aí, tu com a tua esposa, que estão fazendo programas maravilhosos aos sábados também, bons de assistir, de ouvir, agora assistir. Eu fico muito preocupada de mostrar cá, porque eu gosto só de falar. Mas, assim, muito obrigada. Em nome de todos os jaldineiros. Está certo. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Voltamos na quarta-feira que vem com mais convidados especiais. Têm todos uma boa quarta-feira. e até lá. Doze horas e onze minutos. A promoção...